A teologia da prosperidade Acho que ela é uma bosta Só para dar o contexto, o que é essa teologia da prosperidade A teologia da prosperidade, que é uma coisa que foi desenvolvida Do ponto de vista da sistematização No século XX, aí por 1950 Ela começou a ser obviamente desenvolvida no capitalismo americano Ela não foi desenvolvida na África A América Latina produziu a teologia da libertação na mesma época Em que os Estados Unidos produziam a teologia da prosperidade Que era o que? Era um apaziguamento para que o crente manifestasse toda a sua luxúria Toda a sua ganância, toda a sua avidez Em vida terrena Em vida terrena Não espere a vida E matasse a transcendência eterna Porque a transcendência eterna tira do indivíduo aquela avidez De ficar rico a qualquer preço, de atropelar de qualquer modo Faz o cara ter pensamentos éticos Não, não vale tudo Se eu tiver que chegar lá, eu vou chegar por vias naturais Normais, pela minha inteligência, pelo meu trabalho Ou pela minha frugalidade na gestão do que eu possuo Até eu ter um pouco mais de substância E quando eu tiver o mandamento do novo testamento de Jesus É de graça recebestes, de graça dai É quando você é enriquecido, Paulo diz É para que você seja rico de generosidade Para com os que padecem, para com os que passam fome Para os que não conseguem romper a bolha do gueto no qual nasceram Porque não é uma invenção contemporânea Os guetos de natureza econômico, financeira e social Eles sempre tiveram presente, como Jesus disse Os pobres sempre o tendes convosco A mim nem sempre me tendes Ele estava dizendo isso? Quando é que ele disse? Quando uma mulher veio e derramou um produto Que era um caríssimo naqueles dias De um perfume extraordinário Num vaso de alabastro, caríssimo Ninguém entende, né? Derramou sobre ele, aquele cheiro encheu a casa Aí eles disseram Por que ela não vendeu esse dinheiro para dar aos pobres? Porque era uma hipocrisia também E Judas foi um dos caras que levantou essa questão E aí o João diz É porque ele gostava de ver o dinheiro entrar na cesta Porque ele mesmo metia a mão lá e tirava para si Então, Jesus disse Ela está me ungindo Para a minha morte Que está chegando Para o meu embalsamamento Vocês vão poder fazer o que vocês quiserem pelos pobres Todo dia, a vida inteira e para sempre Mas eu não vou estar aqui todo dia com vocês Não a molestai Deixai-a Porque ela fez o que ela podia Ela fez o que pôde Fez o melhor Ela trouxe a totalidade da devoção dela Nessa expressão Que ela realizou aqui Então não a molestem, por favor Então, a teologia da prosperidade É uma construção mentirosa Que só trabalha com categorias sem Jesus Jesus não está presente na teologia da prosperidade Claro que não Eles trabalham com base Então, Deus enriqueceu a Abraão Mas a riqueza de Abraão era uma merreca Eram algumas ovelhas e gados e não sei o que Não era o Bessons da Amazon Não era o Bill Gates Não era nada Não eram 2.300 indivíduos Que são proprietários de 65% Do potencial de PIB da terra Não era essa loucura Infernosa Que a gente tem de concentração entre nós De modo nenhum Então, havia Entre eles Algumas pessoas que tinham mais E aí o que O ensino do evangelho é esse Se você tem mais É para que você seja mais generoso Com quem tem menos De tal modo que quem tem mais Não tenha demais E quem tem menos Não tenha de menos Para que quem tem mais Não tenha uma exacerbação De sobra Que nem em muitas vidas Ele vai poder usar E quem tem menos Não tenha nem para manter A vida entre o café e o almoço Isso é de uma iniquidade Inigualável Então, o evangelho Não propõe comunismo O evangelho propõe Econimidade com equivalências De potencial produtivo Jesus mesmo falou isso Quando ele contou aquela parábola Dos talentos Aí eu me confundi agora Repete, por favor Vou te explicar como a parábola de Jesus A frase É a frase Ele nunca negou Que existem pessoas Com mais capacidade produtiva Do que outras pessoas Tá E a parábola que ele contou Foi essa De que um certo indivíduo Recebeu dez Jujubas Talentos Talentos Um outro recebeu cinco O outro recebeu um Tá O que tinha dez Saiu e transformou Os dez em vinte Quem tinha cinco Saiu, trabalhou e transformou Em dez E o cara que tinha um Resolveu cavar um buraco E enterrar É Então, e lá Antes dele dizer isso Ele disse Cada um recebeu Talentos Conforme a sua Capacidade De desenvolvimento Então, o evangelho Afirma capacidades Diferentes De desenvolvimento E qualquer outro Critério científico Também Por qualquer lógica Científica Também trabalha Com critérios De desenvolvimento Tem gente que aprende Mais rápido Tem gente que tem Melhor memória Tem gente que trabalha Com números melhor Tem gente que Tem senso estratégico Mais definido Tem gente que Calcula melhor Tem gente que tem Visão e perspectiva Do que é que se está Figurando como sendo Potencial novo De negócio Então, o evangelho Não é comunista O evangelho É comunitário Na perspectiva De ensinar E aí não é moral E nem é Legislativo Nesse sentido É ético Ou seja O evangelho Trabalha o tempo todo Com a consciência Ética Porque o evangelho É uma boa nova Não uma imposição Então, o que ele ensina É você a crer A pensar A entender E a discernir Para que você Seja um ser E não um androide Um robô De repetições Programadas Exato Então, o que ele ensina É Você entendeu Compreendeu O evangélico